O plenário da Câmara de Matão esteve lotado. Amigos, parentes, empresários e autoridades prestigiaram a entrega do título de honra ao mérito a Antônio Aparecido Gali. Nascido em Matão, Gali é um dos principais dirigentes esportivos do Brasil. Através dele, o futebol da matonense foi revelado para o país. O homenageado é hoje empresário e proprietário de um dos maiores hotéis da região. Durante a cerimônia, muita emoção, relembrando a trajetória de humildade e vitória de Antônio Gali. Trabalhador, um viajante de alta categoria, sempre com nós há muitos anos. E até hoje eu gosto dele. Não perdeu as suas raízes. Acho que é muito importante. O Gali é uma pessoa humilde, uma pessoa simples e que deve ser exemplo, modelo para muita gente. O Antônio Aparecido Gali, Gali como é conhecido, de uma importância fundamental. Todos os investimentos que ele faz aqui em Matão, a gente agradece do fundo do coração. E você vê a quantidade de pessoas que estão aqui justamente por causa da importância que o Gali e a sua família tem no nosso município. Nós estamos muito felizes com essa honraria que a Câmara Municipal de Matão, através do vereador Sandro Teixe, nos ortogou. E nos sentimos honrados, porque realmente Matão, a minha cidade, mora no meu coração. Então esse é mais um título que me honra muito dizer que eu sou matonense. E eu quero agradecer... A Câmara Municipal de Matão...